Impressionante! A jornalista Miriam Leitão, ao vivo na TV Globo, acaba de protagonizar um dos maiores vexames da televisão brasileira. Tudo isso para fazer o que? Adivinçó! Sair em defesa do governo Lulinha. Para muitas pessoas, a criatividade é uma qualidade um tanto quanto inacessível. Já para outras, como é o caso da jornalista Miriam Leitão, criatividade é o que não falta. Essa certamente é um dos principais requisitos para ser contratado pela TV Globo. Ainda mais quando você, sem qualquer tipo de vergonha, fez campanha abertamente para Luiz Inácio Lula da Silva. E dizendo, ao mesmo tempo, de que o governo dele seria maravilhoso, de que o Brasil estava um verdadeiro desastre, e que Lulinha Paz e Amor estava pronto para transformar isso daqui num verdadeiro Jardim do Éden, num novo paraíso na Terra. E aí o tempo passa e a verdade chega, como por exemplo, crescimento da inflação, aumento de desemprego, cancelamento, cortes no programa Bolsa Família, escândalo de corrupção, volta do financiamento do BNDES para ditaduras aliadas, recepção de ditadores, como é o caso de Nicolás Maduro aqui no Brasil, com honrarias de chefe de Estado, mais um governo que se elegeu e aplaudido pela imprensa, curiosamente até hoje, como um governo que respeita a democracia. E aí, diante disso tudo, para não dar o braço a torcer, parece que a nossa querida e amada jornalista Amira Leitão resolveu fazer o seguinte, pessoal, resolveu defender o aumento da inflação, resolveu dizer que calma lá, não é tão ruim assim não, as coisas estão aumentando, estão, está tudo ficando mais caro, está, mas calma, não é hora de entrar em desespero, é tudo pelo bem, é tudo pelo amor, tem uma justificativa. Se liga só na cena patética. A inflação sem susto. E como você disse, bom dia Ana Paula, bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil, como a Ana Paula disse, o mercado superava um pouco mais, 0,38, a gente imaginando 0,38 deu 0,26. E isso é um aumento pequenininho em relação ao mês anterior, que é 0,03 maior. E quando você olha todos os dados, onde que foi que teve aumento dos nove grupos, seis tiveram aumento, três não tiveram aumento, onde teve mais aumento foi transportes por causa do diesel, por causa da gasolina, por causa da passagem aérea, que subiu muito, mais de 13%, e também no item habitação, habitação por causa da energia que subiu. Mas a boa notícia é que a alimentação continua negativo, não está subindo, não tendo aumento de inflação no item alimentação e bebidas, e o que mais cai é a alimentação no domicílio, caiu mais 1%, tem caído sempre, e isso é bom, é comida na mesa, a alimentação no domicílio tem caído bastante e estava se achando que não ia cair, porque está tendo todos esses problemas climáticos, mas mesmo assim continuou caindo a alimentação no domicílio, inflação, portanto, aumenta no acumulado de 12 meses, para 5,19%, mas não é um problema. Então, daqui para frente é o seguinte, a inflação esse ano, acumulada em 12 meses, fez esse movimento, caiu até 3% e agora foi para 5,19%, deve ficar por aí até o final do ano, mas essa alta já era esperada, porque no ano passado, eu tenho explicado aqui, teve uns números artificiais, uma queda muito grande do combustível por causa da retirada dos impostos, aí voltaram com os impostos, então impactaria, mas ninguém está considerando que isso é um problema, que a inflação está fora do controle. A inflação está sob controle, é claro que a inflação a gente tem que olhar sempre, porque, por exemplo, toda essa crise, o El Ninho, é uma dúvida nas projeções, mas até que ponto o El Ninho e tudo isso que está acontecendo no país é enchente no sul, que já afetou a produção de arroz e seca no norte, como é que isso pode nos afetar na inflação? Ai, ai, olha, o meu dia ficou ainda melhor depois de ter escutado tudo isso aqui. Olha, Dona Mira Leitão, se a senhora trabalhasse em um circo, com certeza seria para o cargo de malabarista, e seria a melhor de todas. Haja malabarismo, contorcionismo mental para defender este desgoverno. Olha, criatividade afloradíssima. Amil, parabéns, Dona Mira, a senhora é esforçada. Sabe uma coisa que é muito interessante, pessoal? É que durante o governo de Jair Bolsonaro, quando nós tínhamos dados econômicos extremamente positivos, de verdade, como a queda da inflação, diminuição do desemprego, tudo isso em meio a uma situação complicada na área da saúde, em meio a conflitos internacionais, aumento dos investimentos estrangeiros no país, batendo 50 bilhões de dólares no ano de 2020, né? Ou 2021, foi um desses dois anos. A imprensa, e inclusive a própria Mira Leitão, sempre procuravam tentar desmerecer esses dados. Dizer que, olha, não é exatamente assim, não é mérito do governo Bolsonaro, é mérito desse, daquele. Olha, até é bom, mas olha, vamos ver se vai durar. Agora, mesmo em meio a um desastre, com aumento em vários produtos, com aumento da taxação, com aumento do preço dos combustíveis, com aumento da inflação, com aumento do preço da energia elétrica, parece, né, que mesmo assim tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, porque o que importa, pessoal, vocês sabem, o amor venceu, o amor paga tudo, vivo o amor. Mas também compreende-se todo esse contorcionismo da dona Mira Leitão, até porque trabalhar uma emissora que detém a maior parte das verbas de publicidade em comparação a outros meios de comunicação que o governo Lula tá pagando por aí, é preciso fazer a defesa certinho, né? Até porque qualquer deslize, pode ser que o governo Lula corte um pouquinho da verba, destine para um concorrente, e não é isso que a TV Globo quer, né? Até porque, se a dona Mira Leitão não endossar essa narrativa de que mesmo com tudo indo mal, tá tudo bem, a Petrobras, por exemplo, não vai pagar 4 milhões de reais aproximadamente em uma propaganda de 2 minutos no intervalo do Jornal Nacional, né? Mas olha, saiba que não é a primeira vez que a dona Mira Leitão protagoniza uma cena engraçada como essa. Durante a sua análise, também na TV Globo, sobre os 45 dias iniciais do governo do PT, a mesma Mira Leitão resolveu nos presentear com esta brilhante análise econômica. Muita coisa andou. É impressionante que só tenha 45 dias, hoje 46 dias, do governo do presidente Lula. Uma mudança grande na área da saúde, na área da educação, já volta as prioridades para o ponto certo. No caso do combate, por exemplo, ao armamento descontrolado, enfim, a lista é grande e meu tempo até já acabou. Ana Paula. É, pois é, é tanta coisa aí, vocês viram, né? Aquela tega queja, ela perde a linha de raciocínio e aí dá aquela desculpa de que, olha, ah, meu tempo acabou, deixa eu encerrar por aqui. Tipo assim, nossa, não vi a hora de acabar meu tempo, que vergonha que eu tô passando, não tem nada de útil pra falar, tava aqui enrolando, enrolando, enchei na linguiça. Ai, ai, olha, haja malabarismo para defender o indefensável. Bom, pessoal, depois dessa eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade ou na próxima vez que teremos uma aula de economia com o Dona Mira Leitão, aprendendo de que inflação em alta é algo bom. E tchau, tchau. Tchau, tchau.